Vamos ver nos nossos exercícios. Um exercício simples que apareceu com relação a algarismos. Olha que interessante. A gente vai ler primeiro, tá? Sempre a pergunta e depois a gente vai para a questão. O número decimal, presta atenção, tá? Corresponde ao tempo, em hora, 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 que o menino gastou para completar o trajeto nesse dia foi. Vamos ler. É, para ir à casa de seus avós, o menino gasta menos de duas horas utilizando uma linha de ônibus. Então, ele está aqui na casa dele, ele vai até a casa da avó, ok? E durante este trajeto todo, ele, em tese, demora menos de duas horas. Legal? Através do ônibus. Bacana. Um dia, porém, tratando com tudo da via, Um acidente no trajeto dessa linha de ônibus deixou o fluxo de veículos muito lento. E o menino levou duas horas e meia para completar o mesmo trajeto. E ele quer saber, pessoal, basicamente, ele já fala. Ele simplesmente quer saber quanto que é isso em decimal. Então, vamos pensar um pouquinho. O que está escrito? Toda vez que vier essa questão, eu quero que você pare, Anote todo o número que tiver na sua questão, nem seja. Vai ter um espaço em branco do lado, você vai escrever o número. Pode escrever. E eu quero que você leia. O que significa? O dois. O dois, você sabe, né? Duas horas, ok? Ele falou que o menino levou duas horas e isso aqui. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa. Decora no seu coração, tá? Eu vou colocar aqui embaixo para você não esquecer. E isso aqui tudo, ele é a mesma coisa do quê? Se a gente pegasse aqui, ó, uma placa, um chocolate e dividisse ele na metade, ou seja, em duas partes, a gente fosse escolher um, tá bom? Ou seja, é um de dois. É uma parte de duas que eu escolhi. É isso que significa, não é verdade? Uma parte em duas. Ou seja, é metade. Imagina que é um chocolate. Eu escolhi uma parte das duas que tinha naquele chocolate. Ou seja, eu dividi ele na metade. Heitor, quanto que é metade de meio? Isso aqui, pessoal, representa metade. Toda vez que a gente está falando no número inteiro, a gente colocaria um. Então, todo número inteiro, 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 representa o quê? Representa um, tá bom? E metade, metade de um, a gente vai falar que é meio. O meio, pessoal, ele pode ser representado, tá? O meio, ele pode ser representado ou através da fração ou através da divisão, tá bom? Então, 0,5 nada mais é do que 1 sobre 2. É a mesma coisa. Ou seja, 2 horas e 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 horas mais 0,5. Tá bacana? Ou seja, vamos lá. Se eu tenho um inteiro que representa 1 sobre 1 ou 2 sobre 2, não vamos nunca esquecer, tá? Que 1 hora, ou seja, a hora inteira vai representar 1. E aqui, qual que é o grande sacada? Qual é o que o pessoal geralmente fala? Heitor, se 1 hora é 1 inteiro, então meia hora é 30 minutos, certo? Certo? Então, 30 minutos é 0,3. Não, pessoal, tá? Presta atenção. Meia hora significa metade de uma hora, ou seja, 0,5. Por quê? 0,5 mais 0,5 representa 1. Não vamos esquecer. Ou seja, metade dessa hora é 0,5. De acordo com o nosso cálculo, se a gente juntar o 2 mais 0,5 vai dar o quê? 2,5. Portanto, a alternativa correta, letra D. Ele simplesmente perguntou quanto que seria este número em decimal, tá bom? Próximo. Olha só. Os dados do IBGE, censo de 2010, mostram que a região nordeste segue com a segunda maior população do Brasil, com 53,07 milhões de pessoas. O valor posicional do algarismo 7, esse aqui, algarismo 7, ele não quer saber do resto. Presente nessa informação da população na região nordeste é igual a... Pessoal, ele simplesmente quer saber o que é, tá? Você que viu as aulas de português, você já sabe. Quando ele tá falando aqui em milhões, ele não tá querendo saber do que tá aqui depois da vírgula. É sempre o que tá antes da vírgula. Então, se tivesse 2,1, 2 milhões no plural, 3,9, 3 milhões no plural, 1,8, opa, 1,8 ia ser o quê? 1,8 ia ser milhão e não milhões, tá? O plural, ele concorda com o que tá antes da vírgula. Tá aí, só pra relembrar aqueles que não estão vendo e não estão estudando matemática. O que eu sugiro que você faça? Aí no seu caderno. Você vai escrever o número inteiro, tá? Não escrever por extenso, mas escrever o número. Então, 53,7 milhões significa que você vai ter o milhões correspondente ao 53. Ou seja, ele é 53 milhões. Eu sei que é uma quantidade grande, mas escreve, tá? Hitor, e se fosse sem esses três aqui? Eu tenho medo de errar as vírgulas. Quando você errar, leia o que você escreveu. Se você não tivesse posto esse 0,0,0 ia ter o quê? 53 mil. Concorda comigo? Hitor, se eu não tivesse esses três, ia ser 53. Ah, com esses três, 53 mil. E com esses três, 53 milhões. Tá bom? Até aqui, tranquilo? Beleza? Vamos continuar. Depois, a gente aprendeu, né? O que que era essa aqui? O que que era essa aqui? O que que era essa aqui? Você lembra disso? A gente viu na última, naquela aula lá. Vamos lá? Aqui. Unidade de milhar. Milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Ele quer saber o que que representa qual deles? O sete. Então, você vem aqui. Dezena de milhar. Viu? Tranquilo, não é? É só você fazer na ordem. O problema é que as pessoas, às vezes, têm pressa. E aí, a gente vai só marcar a alternativa correta, que é a letra A, tá? Então, a questão aqui, a resposta é o sete corresponde a dezena de milhar. Simples, não é verdade? Próximo. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a produção de automóveis teve uma queda, olha só. Comparando o primeiro semestre de 2015 com o segundo semestre de 2014. Foram 3,4 milhões de unidades montadas no segundo semestre, contra 2,86 milhões no primeiro semestre de 2015. Ele só coloca primeiro ou segundo semestre, pra te confundir, tá? Não caia nessa pegadinha. A redução na produção de veículos no segundo semestre de 2014 para o primeiro de 2015 em milhão de unidades foi D. Bom, primeira coisa, né? Você vai anotar sempre os números que estão ali, tá? Então, ele fala que é 3,4... Cadê? 3,4... Ok? Milhões em 14. Concorda? Beleza? Então, anota. 3,4 milhões em 14. Depois, ele fala que foi 2,86 milhões em 15. Beleza? Anota também. Depois, o que eu quero que você faça na próxima etapa? Confirme se estão na mesma unidade de medida, tá? Vai que uns estivessem em bilhões e outros em milhões. Vai que outros estivessem em centenas. Então, confere. Então, está tudo em milhão. Beleza? Qual a resposta que ele quer? Ele quer em milhão também. Então, olha, não tem que transformar nada. Não tem que inventar nada. Próximo. Veja o que ele está perguntando, tá? Veja o que ele está perguntando, tá? Ele está falando que, ó, quanto que é a redução de veículos entre 2014 para 2015. Realmente, teve uma queda, né? Ele quer saber o quanto que essa queda foi. Então, pessoal, simplesmente o que você tem que fazer? Uma subtração, tá? Então, você vai simplesmente pegar o 3,4, que é a mesma coisa que 3,40 e você vai retirar o 2,86. Você está pondo esse zero a mais, que não precisa, né? Mas, é só para facilitar na sua conta, se você quiser fazer. Heitor, eu não sei fazer essa conta de subtração. Você pode fazer? Então, pessoal, presta atenção. Todas as contas, operações básicas de soma, subtração, divisão, multiplicação, eu já dei essas aulas no pré-enseja. Eu já estou pressupondo que você não tenha mais dificuldade nisso, tá? Se você tiver dificuldade, lá eu expliquei como é que se faz todos os tipos de conta. Então, se você tiver dificuldade, volta nessas aulas, assiste e depois vem para cá. Beleza? Tá bom? Resultado. Está aqui na playlist. Clica aqui em cima e é só você acessar. Assiste a aula e você não vai ter mais essa dúvida. Então, faz a subtração simples. 3,40 menos 2,36 vai dar 0,54, tá bom? Ou seja, a alternativa A. Simplesmente assim. Essa foi a redução da produção de veículos de 2015 para 2014. Próximo. Segundo pesquisa nacional de saúde, PNS, realizada pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE, no Brasil, em 2014, cerca de 57,4 milhões de pessoas possuíam pelo menos uma doença crônica. Eu tenho duas. Vamos lá. Realmente, pessoal, milhões corresponde ao quê? Ao 4 ou ao 57? Ao 57. Tá bom? Se a gente fosse escrever isso, normalmente, ia ser o quê, pessoal? 57,4. Depois, você vai acrescentando zeros, tá? 57 milhões, ok? E 400 mil. E ele quer saber quanto que isso vai corresponder, tá? Então, olha, 57,4 milhões de pessoas nada mais é do que 57 milhões e 400 mil, tá? E, turma, não tem zeros à direita. Como eu disse no exercício anterior, zeros à direita não vão influenciar em nosso cálculo, tá? Ele simplesmente não coloca por uma redução de espaço. Simplesmente assim, tá? Mas 57,4 é a mesma coisa, a mesma coisa que 57 milhões e 400 mil, tá? Milhões não tem para onde correr. Então, vai acrescentando zero até chegar no número completo. Portanto, a alternativa correta é só você ver. Aqui, 57 milhões e 4 mil? Não, pessoal. Se fosse essa, né? Você ia ter que colocar zeros e depois da vírgula, tá? 57 bilhões? Nossa, aí sim, você vai ter que acrescentar. Se fosse isso aqui, pessoal, ele ia ter que ter escrito aqui na B, ele ia ter que... não ia poder estar milhões, ia ter que estar bi, bilhões, tá? Não é a mesma coisa aqui, né? 57 bilhões. Então, essas duas, só por isso você já excluía a B e a D, né? E aqui, pessoal, entre essa e essa, né? Aqui é 4 mil e aqui é 400 mil, tá? É 400. E aí, ó... 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 Vamos lá.